Música Rabi Akiva nos ensinou a ter amor ao próximo. VIA HAFTA LEREHA KAMOHA A gente amar o próximo como a nós mesmos. Mas como a gente faz quando temos uma situação difícil, complicado com uma outra pessoa? A pessoa nos magoou ou falou alguma coisa que a gente não acha que é verdade? Ou a pessoa falou atrás das nossas costas e trouxe um prejuízo para a gente? Como a gente lida com essa situação? Sim, a gente ama a todo Yehudi. E quando chega nesses detalhes, como a gente lida com essa situação? A Torá, a mesma Torá que falou VIA HAFTA LEREHA KAMOHA, a mesma Torá também nos dá a receita e a resposta de como chegar a esse amor ao próximo. Uma das coisas que temos a oportunidade de fazer uma vez por ano é o Yom Kippur. Em Yom Kippur, a gente utiliza esse dia para se aproximar a Hashem e também para se aproximar a todas as outras pessoas. O que acontece em Yom Kippur é que Hashem nos perdoa. E é um dia que a gente também deve perdoar os outros e, por que não dizer, se perdoar também. Além de Yom Kippur, nós temos um mini Yom Kippur todos os dias. Nós temos algo que se chama Kriyat Shema Alamita. A gente recita o Shema de noite antes de dormir. E isso prepara a alma, prepara a Neshama quando ela vai subir para Hashem e ela vai dar as contas do dia, como o que a pessoa fez durante o dia. Antes de fazer essa subida da alma, nós temos que preparar a alma com o Kriyat Shema. E esse Kriyat Shema, ele verdadeiramente traz uma proteção para a Neshama quando ela sobe para Hashem. Antes de fazer o Shema, nós temos um trecho que é chamado E nesse trecho, a gente fala para Hashem Eu perdoa todo aquele que me magoou, que me insultou, que fez alguma coisa contra mim. E continua o parágrafo falando, seja intencional, seja não intencional, seja nessa vida, seja em uma outra encarnação. E assim por diante detalha, nesse parágrafo, o perdão que a gente está fazendo para qualquer pessoa do povo de Israel que tenha nos magoado. Quando a gente faz, a gente recita isso e a gente perdoa essa pessoa, a gente nota que antes de falar eu perdoo, a gente fala ribonoshelolam. Porque a gente precisa da ajuda de Hashem para fazer esse perdão. E só depois que a gente perdoou todo aquele que nos magoou, a gente chega no último trechinho desse parágrafo, que a gente fala para Hashem nos perdoar as nossas falhas, as nossas faltas. Então, a gente primeiro perdoa o outro e depois a gente pede para Hashem nos perdoar. Agora que a gente perdoa o outro, temos muito mais chance que Hashem vai nos perdoar. Aproveita desse trecho antes de dormir e tenha em mente qualquer pessoa que tenha te magoado. E dessa forma, a pessoa se liberta de qualquer mágoa que ela esteja sentindo para outro. E dessa forma, a gente pode amar a todos como a nós mesmos. Música 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 Música